Olá pessoal tudo bom com vocês? Um tempo atrás eu coloquei um vídeo no canal sobre o câmbio desse Corsa aqui, Corsa 96, ele estava com muita folga ali na caixa de satélite, a planetária estava tudo folgada, então dava aquele tranquinho quando você tirava o pé da embreagem assim ou acelerava, tirava o pé do acelerador dava aquela balangada, então tinha uma folga que teria que ser trocado a caixa toda ali, mas aí eu já tenho um bom tempo e eu fiquei estudando se eu trocava ou não e procurando um câmbio usado, agora eu consegui encontrar, então eu peguei um câmbio usado aí de um carro aí que ele me pareceu o dono do carro lá que foi desmontado, me disse que o câmbio era um câmbio bom funcionava perfeitamente, então eu peguei um preço bem abaixo do do valor aí do reparo aqui da caixa, mas todavia eu vou ter que colocar e testar, então depois que eu montar e colocar eu vou mostrar o carro andando para vocês aí vou falar como ficou, mas eu vou mostrar para vocês aqui já tirado aqui ó, vou mostrar o prator e o disco ali, então para quem não conhece, dona de Corsa aí ó, não conhece como que é aqui o prator e disco né, da embreagem aqui ó, quando você tirou o câmbio é um serviço difícil de fazer, não é muito fácil não, e eu vou trocar também a carro de direção, depois eu vou mostrar para vocês alguma coisa aí sobre isso, então ali depois eu vou, tem que subir ele aqui, encaixar ele lá, então achei melhor né, no caso aí, eu consegui o câmbio, eu tava procurando, eu consegui, então eu vou montar ele, mas toda vez pessoal, na dúvida, o mais, talvez o mais fácil mesmo é procurar uma manutenção, levar onde, numa oficina que faça o conserto né, certinho, é o mais indicado, eu tô fazendo a troca do câmbio pessoal, então eu já vou aproveitar, trocar essa caixa de direção, ela tá um pouco dura, então para vocês trocar ela, assim ó, como tá sem o câmbio é mais, é bem fácil né, ó, tirar aqui, duas abraçadeiras, outra lá ó, soltou dois parafusos aqui, dois ali, é só dar uma alavancada aqui ó, aquela, que ela desce, eu já soltei lá dentro, vou mostrar para vocês lá como que ela, né, aqui onde entra para dentro lá do carro, que vai lá para o volante lá, então ela tava um pouco dura, eu vou mostrar lá como que, o que que tem que soltar lá, aí depois é só alavancar, aí eu volto aqui e mostro como, vou ver se eu consigo tirar daqui e mostrar para vocês aí, então aqui ó, quando você gira a direção, é esse braço aqui que faz a caixa girar, então a caixa tá aqui ó, essa aqui é a ponta dela ó, ele vai encaixado, ele vai encaixado aqui por cima, aí passa o parafuso, tá, o parafuso ali, então eu tirou o parafuso, é só fazer isso, ó, aí soltou aqueles dois parafusos lá, aqueles quatro né, que eu mostrei lá, é só puxar, é só puxar ela para lá, ela sai, encaixa a outra, aperta os quatro parafusos e coloca aqui, sem o câmbio, é muito mais fácil de fazer isso, aí aqui, como eu falei né, só tirar ela aqui, ela tem que afastar ali, no caso esse carro aqui, como ele tem essa, esse cana aqui do ar, tem que afastar, mas o carro que não tem ar aí, no corcinho, que não tem ar aí, ele não tem nada disso, então aí é só afastar aqui e puxar ela, eu só tenho que desenroscar lá daquele parafuso e puxar ela aqui, ela vai sair, né, posso empurrar um pouco para lá, depois ela sai aqui, ou possivelmente ela deve caber aqui também, aí pessoal, já saiu, aí eu tirei ela, e aí eu tenho mais duas aqui, essa ela está um pouco meia quadrada né, está muito pesada, essa outra aqui, ela gira mas na mão é pesada, agora essa aqui, ela está bem média, e isso aqui é de um Corsa, acho que é 2011, salvo erro, então eu vou trocar aquela ali, que é de um Corsa 96 por essa aqui, que é do Corsa 2010 ou 2011, tem até uma etiqueta aqui, então eu vou fazer essa troca aí, essa aqui está um pouco pesada, essa aqui está leve, bem média, eu acho que vai ficar com uma direção melhor, eu peguei esse câmbio aqui usado, eu vou fazer uma limpeza nele aqui, dá uma limpeza mais ou menos aqui por fora, limpa aqui dentro né, parece que esse carro aqui, que ele estava vazando óleo pelo retentor, que é muito melado aqui, eu vou dar uma limpada nessa caixa seca aqui, ele veio até com a travessa, junto aqui ó, com o suporte ali né, aí eu vou colocar de volta lá e vamos ver como que vai ficar, porque a segunda informação que eu tive aqui, aqui do próprio dono do carro, desse Corsa aqui, que esse câmbio aqui era muito bom, inclusive essa lá, essa peça aqui ele trocou pouco tempo, agora eu vou colocar esse câmbio lá, deu uma limpada nele, na carcaça aqui, estava bem sujo, depois eu volto, depois que ele já estiver encaixado ó, então pessoal aqui está colocado o câmbio ali ó, eu já apertei com esse parafuso lá, aqui, eu tampei né, porque eu joguei água, provavelmente pessoal ainda vou abrir aqui, tô pensando em abrir aqui, tirar esse óleo aí, que eu não sei, né, quanto tempo esse óleo tá aí dentro, então eu vou tirar, eu vou, provavelmente eu vou abrir o caixinho aqui dele e vou tirar esse óleo, se eu fizer esse trabalho eu vou mostrar tudo isso também, estava sujo pra caramba, ainda ficou uma sujeirinha, vou dar uma rapadinha, mas isso aí não importa também, então é isso aí dessa, o canto tá colocado, já tá engatada ali ó, as marchas né, o trambulador aqui, agora é só continuar, eu vou montar aqui ó, essas partes aqui do semi-eixo aqui, as pontas mochinéticas aqui ó, e só depois eu vou ver se eu vou tirar, abrir aqui o cart aqui ou não, do câmbio aqui, pra trocar esse óleo, aqui eu trolei a travinha aqui, aqui, ela tá, não tá nem trincada nem nada, então, aí eu aproveito e vejo se tem alguma folga na coroa também, se tiver eu já posso tirar aqui, soltar essa travinha aí, apertando essa porca aqui, a gente tira a folga da coroa, não pode ser um aperto muito grande, tem que ser uma encostadinha só, não pode ficar travar, então eu vou aguardar aí, ver o que que eu posso fazer depois. Pessoal, o câmbio tá no lugar, tá instalado já, eu já testei ali, as marchas tá engatando, agora eu tenho que testar o carro andando né, ele tá ali, que eu já montei todas as pontas né, a mochinética aqui, coloquei o semi-eixo, e uma coisa que eu queria mostrar pra você é o seguinte, o câmbio que eu tirei daqui, o outro, ele tinha uma folga muito grande aqui ó, você pegava nessa tulipa aqui ó, ela balançava pra caramba, então tinha uma folga grande ali, dava uns trancos né, umas balangadas no carro, esse não tem tá, um câmbio usado, mas me parece que ele realmente vai ser um câmbio bom, então ele não tem folga, eu vou deixar pra vocês aí a imagem do outro câmbio, a folga que tinha, deixa ela aí, vou mostrar pra vocês aqui porque, porque que eu tô mexendo aqui nesse câmbio, olha, olha a folga que tá, então eu vou, eu tô desmontando aqui tudo, pra mim poder ver o que tá ocasionando essa folga, a folga é, é uma folga gigantesca, olha, olha aqui dentro, vou mostrar aqui ó, tem folga acho que no esrolamento também da ponta ali da, da, da caixa de satélite, então aqui provavelmente é uma caixa nova, ou possivelmente um reparo né, vamos ver o que eu vou conseguir fazer, então pessoal viu, olha a folga que tinha no outro, agora esse aqui, né, chega a balangar aqui o celular, não tem folga certo, então ele tá, ó, não tem folga, então eu vou, agora eu vou colocar as rodas, e vou dar uma volta, vamos ver se ele vai engatar certinho as marchas, talvez ainda cabe uma regular, eu dei uma pré-regulada nas marchas ali, no varão ali, mas, talvez tenha que, que regular novamente, mas eu vou testar, se engatar todas as marchas e a ré, certinho, então vai tá pronto pra rodar realmente, então eu vou dar uma volta e vou mostrar pra vocês aí, pessoal, agora eu vou dar uma volta, vamos ver se vai engatar todas as marchas, a primeira entrou, engatou bem a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta, tá esticadinha nessa avenida aqui um pouco mais a frente, a quilometragem tá baixa, mas eu vou passar a quinta aqui pra, pegou a quinta, cortou a quinta, cortou a terceira, voltou a segunda, aí pessoal, parece que ficou bom, e aí É, passou todas as marchas, assim, tranquilo. Agora a questão dele, deixa eu parar o carro ali. A questão dele, se vai ter algum chorinho de câmbio, alguma coisa, aí só na pista, pessoal, pra perceber. Mas as marchas estão engatando certinho, não dá aqueles trancos que dava quando você tirava o pé muito rápido. Então eu acredito que vai ficar muito bom. Pode ser que tenha algum chorinho, mas aí eu pretendo fazer uma troca do óleo, então eu vou ainda analisar. Vou fazer outro vídeo a respeito da troca desse câmbio. O que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte. Comprar um câmbio é sempre usado assim, é sempre um tiro no escuro, né? Principalmente de um câmbio, de um veículo bem antigo, né? Noventa e sete, o meu aqui é mais antigo ainda, noventa e seis. Então é sempre um tiro no escuro, você não sabe como tá por dentro. Então, pessoal, como eu ia falando, é sempre um tiro no escuro. Você não sabe o que você tá comprando ali, então não é o indicado, certo? Mas se você tiver informação sobre o câmbio, é uma garantia, né? É sempre um transtorno, né? Por câmbio, tirar câmbio. Então eu aconselhava mesmo a procurar uma oficina que conserte, né? Faça o conserto certinho da caixa de câmbio, na parte que for necessária. É o mais indicado. Então aqui eu contei com a sorte, parece que a sorte tá no meu favor. Se Deus quiser vai funcionar certinho. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. E depois eu vou fazer a troca do óleo, eu pretendo fazer. Vou ter que ir na cidade fora pegar o óleo, né? E aí eu vou esgotar aquele óleo lá e põe um óleo novo. Pra mim poder avaliar realmente o câmbio aqui. Até porque quando eu tirei, ele caiu um pouquinho do óleo, né? E o rico óleo tava meio preto. Ele é vermelho, mas tava com coloração preta já. Valeu então, pessoal. Agradeço vocês por estarem vendo o vídeo aí, tá? Assim que tiver oportunidade, eu tô postando mais vídeo aí. Valeu então. Agradeço.